Cara, teve uma coisa que não muda, entre Juan Carlos Osório, entre Cuca e ano de centenário, isso vai estar presente em todo jogo da temporada. A torcida do Atlético quer taças, a torcida do Atlético quer um título importante no ano mais importante de sua história. Então, a questão é a seguinte, com a troca do comando, sai Osório e entra Cuca. O Cuca vai poder trazer taças ao Atlético, Furlan? Olha, vamos lá. Eu acho que pra qualquer competição, tirando o Paranaense, tá? Tirando o Paranaense dessa equação, qualquer competição, Vindianzo, ela vai, a minha resposta vai tá baseada no mercado. Eu ainda, eu acho sim que o Atlético tem um elenco forte, acho sim que o Atlético tem capacidade de brigar, principalmente pela Copa do Brasil e pela Copa Sul-Americana, mas ambas as competições a gente dependeria muito do sorteio. Muito. Agora, pra eu chegar e cravar pra você aqui, Vindianzo, com absoluta certeza brigaremos pelo título, independente de qual time esteja dentro da Copa do Brasil ou que a gente pegue pela frente, independente do time que a gente pegue pela Sul-Americana, o Atlético vai precisar precisar de um zagueiro e o Atlético vai principalmente precisar de um ponta, tá? Um ponta decisivo, um ponta que traga gols, que traga números, que traga assistências, tá? O Atlético ainda não tem esse nome. O Atlético tem Coedo e Canóbio que não empolgam desde 2022, entregam muito mais aspectos defensivos do que realmente ofensivos. Nós temos o Romeu Benítez que acaba de chegar, né? E mostra uma evolução interessante, mas ainda não se mostra pronto. Um Peterson que não sabemos se fica ou não. Então é pouco ainda, Vindianzo, é muito pouco. E eu acho que essas duas funções, a gente trazendo dois grandes jogadores, tá? Jogadores pra chegar e vestir camisa. Assim como veio o Matheus Gamarra, assim como o Léo Godoy vai assumir a camisa, e assim como o Masteriani vai assumir camisa, eu espero dois jogadores deste patamar. Mas, contudo, porém, entretanto, 20 anos, daqui dois dias, cara, no dia 7 de março, fecha a janela. Fecha a janela. E aí é só no meio do ano. Então o Atlético vai ter que ir levando até lá pra ver o que vai ter pela frente ainda pra quando a janela chegar, nós podemos fazer o famoso splash na janela, trazer o volante, né? Falamos que pode ser a passagem de bastão do Fernandinho, o zagueiro e o ponta. Com isso, eu cravo pra você que o Atlético briga de maneira, assim, muito real e muito concreta pelos títulos que vai estar em disputa. E você? Cara, eu me apego ao ano com mais taças, o ano de mais sucesso do Cuca na carreira, que é 2021 com o Atlético Mineiro, né? Campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. E aquele time tinha um cara muito especial e que jogava numa função diferente, né? Que era o Hulk. O Hulk chega ao Atlético Mineiro pra ser ponta, jogou na Europa em toda sua trajetória como ponta, sempre pela direita, ali no Zenit, no Porto. Sim. E aí é um jogador que começa muito mal. E com a chegada do Cuca ao Atlético Mineiro, o Hulk se torna centroavante. E aí... E você lembra que eles tiveram até um atrito no começo, né? Exatamente. Eles tiveram uma briga. E aí o Hulk se torna centroavante, fica satisfeito e as coisas andam e andam demais. E aí é a sacada. A gente tira o Osório daqui, a direção do Atlético tira o Osório do Atlético porque ele improvisava demais. O Lemco não gostava da improvisação. Mas com o Cuca, o Hulk foi improvisado como centroavante, improvisado entre muitas aspas, e aí rendeu muito bem. Então, eu acho que pode ser algo que pode acontecer também. Por isso, pra mim, uma questão importante. Não sei se um ponta... E aí no mercado do Atlético, o Atlético tem que abordar isso. Não sei se um ponta, mas um atacante de maior mobilidade. Finalizador, sim. Com números, com capacidade de fazer gols. Mas de mobilidade. Isso é muito importante pra mim, pro Atlético ter esse sucesso no esquema do Cuca. Por quê? E aí pegando todo o ano em que ele mais teve sucesso. O Hulk é um jogador fora de série. O Hulk teve temporada fantástica em 2021. Mas um jogador de característica parecida, pra mim, poderia funcionar e poderia ser um alento a esse time do Atlético que precisa tanto de uma capacidade ofensiva, de um protagonismo ofensivo. E aí, claro, aí cabe o questionamento. Não tiraria a vaga do Mastriani? E pra mim o Mastriani não é esse jogador. O Mastriani não é de tanta movimentação assim. Mas é só lembrar, e havia até um tweet do Thiago Marquezine sobre isso. O Diego Costa, no Atlético Mineiro, ganha muito tempo de jogo no final da temporada, que foi a melhor fase daquele Atlético Mineiro. Então dá pra jogar junto. Dá pra ter um centroavante de referência e um jogador como um segundo atacante, talvez, de mais mobilidade e mais finalizador. Um diferencial, um jogador diferente. Exatamente. Pra mim, o foco da janela do Atlético tem que ser um jogador finalizador de jogada. Por quê? Porque só tem o Mastriani. Você tem o Romel Benítez, que não é esse cara. Você tem o Canóbio, que não é esse cara. O Coelho, que não é esse cara. O Diorio não é esse cara. O Pablo foi esse cara em 2018. E nunca mais depois. Então o Atlético precisa ter protagonismo ofensivo. E talvez o Mastriani não dê conta sozinho. Por isso, pra mim, o foco tem que ser num jogador de movimentação, num jogador que consiga finalizar bem jogadas. Com essa contratação, o nível sobe bastante. Pra mim, o Atlético brilharia por taças. Se vier todo mundo, como você falou, Furlan, aí com certeza o Atlético chega e chega muito forte. Mas pra mim, e aí pra fechar o comentário, depende muito do foco que o Atlético vai ter. Se o Atlético focar na Copa Sul-Americana, eu acho que a chance é grande. Se o Atlético tiver um foco grande na Copa do Brasil, eu acho que a chance é um pouco menor, mas é grande. Mas eu acho que o Atlético não pode passar 2024 sem focar o Campeonato Brasileiro. O Atlético tem que aproveitar esse primeiro semestre pra dar essa importância ao Campeonato Brasileiro, que os outros clubes não vão dar pela Copa Libertadores, e aí ganhar alguma vantagem. De ver se consegue uma gordura, como fez o Botafogo, que acabou perdendo no final, na verdade. Mas eu acho que o Atlético, então, precisa ter uma mistura disso. Contratações, e aí escolher bem o seu foco na temporada. Tendo tudo isso, o Cuca já mostrou em outros trabalhos, que consegue sim trazer taças. Consegue ser campeão e campeão de mais um torneio durante o ano, como fez o Atlético Mineiro, por exemplo. Perfeito, cara. Então, respondendo aqui, o Trex responde de hoje. A resposta é sim. Eu acho que o Cuca tem essa capacidade como técnico de fazer acontecer essa questão, mas é importante que o Atlético ande de mãos dadas no mercado. Consiga trazer essas peças, esse jogador finalizador. 20 anos tem toda a razão. O Atlético falta realmente esse finalizador, esse cara que tem a mobilidade, que tem esse caminho, que eu não tenho dúvida que a gente realmente vai brigar firme por todas as competições. Perfeito comentário. 20 anos, mais um Trex responde feito, cara. Trex responde diretamente por aqui, ó. No meu lado, o cupom aqui da KTO, e no seu lado, o cupom do Clube de Membros. Se você quiser ter a sua pergunta respondida também, lá do Clube de Membros, basta acessar com o QR Code. Você pode virar sócio aqui da Trex, diretamente pelo YouTube, ou é só clicar no Seja Inscrito aqui embaixo, ou também no Clube de Membros, direto pelo Pix. Daí você precisa chamar a gente no Instagram para te colocarmos no grupo do WhatsApp. Fechado, Vincianzo? Fechou, é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, ajude o projeto. Tamo junto. Tá falado. Um abraço a todos que assistiram. Valeu. Valeu.